Primeiramente, fora temer NB resistência, vamo que vamo Primeiramente, fora temer urgente Deram um golpe na gente Não vou mais admitir, malandramente A imagem que vende, não descreve a gente Mas vamos resistir, massivamente Juventude presente, cola aqui com a gente Pra poder construir Palhaçada Essas PEC não estão com nada Com a juventude organizada Anota o recadinho aí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Palhaçada Essas PEC não estão com nada Com a juventude organizada Anota o recadinho aí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Primeiramente Fora temer Primeiramente Fora temer urgente Deram um golpe na gente Não vou mais admitir, malandramente A imagem que vende, não descreve a gente Mas vamos resistir, massivamente Juventude presente, cola aqui com a gente Pra poder construir Palhaçada Palhaçada Essas PEC não estão com nada Com a juventude organizada Anota o recadinho aí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Vai Palhaçada Essas PEC não estão com nada Com a juventude organizada Anota o recadinho aí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Tira o temer daí Esse é o nosso recado Tira o temer daí NP Resistência Aqui diretamente do Pará Um forte abraço